Chegou me enquadraram, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadraram, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Vou começar contando a história de um cara Que ficava aqui andando sempre de quebraça Saia de casa sempre pela madrugada Claro, pra ninguém saber de nada Ah, ah, tá no fartado Lá no outro lado, ele é todo bravo Quem vê? Fica bem assustado Chegou e me deu um enquadro Gio de pior no pulso Tô nada, tô tranquilo na praça Ele me olha, pensa e fala É você que vai pra mala Porque é a fita, tá dedando metas a polícia Tô na rua já faz uns dias Se você não sabe tu corre, não corre aqui ninguém vacila Jacareque dormia aqui fila até mochila Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Com uma loca chavão, com o peck na mão De colombiano, na croco de laje Me discriminou pela tatuagem, anda fardado com a peça na mão E por isso tu acha que leva vantagem Bando de covarde, chega agredindo o impono moral Falando que a maconha não é legal, extraordinário Tá descontado do meu holerite, tá descontado do meu holerite Fiz esse trap junto com esse rap Então porra, pra mais um real de beat Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou, dizem, me atrasando Tá descontado do meu holerite, tá descontado do meu holerite Fiz esse trap junto com esse rap Então porra, foi mais um real de beat Tá descontado do meu holerite, tá descontado do meu holerite Tá descontado do meu holerite, tá descontado do meu holerite Tá descontado do meu holerite, tá descontado do meu holerite Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando Junto com meus manos, me desmoralizando Chegou me enquadrando, porque eu tava fumando E aí